E os Estados Unidos estão preocupados com o 2024, que é ano de eleição no país. E no centro das discussões estão as deepfakes. Vamos acompanhar. As eleições presidenciais dos Estados Unidos vão ser no ano que vem. Mas as preocupações com o uso ilegal da inteligência artificial para beneficiar e também para prejudicar candidatos já vêm sendo levantadas há um certo tempo. Por exemplo, com as chamadas deepfakes, que permitem a criação de imagens e de vozes de políticos como se fossem reais. A tecnologia avançada de hoje dá um toque ainda mais de autenticidade no que é criado. Não à toa, uma organização cidadã fez uma petição à Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos para debater seriamente a inteligência artificial, principalmente para criar formas de punir o uso criminoso da tecnologia contra oponentes políticos. A autoridade norte-americana abriu uma consulta pública para poder implementar novas regras ainda este ano contra as deepfakes nas próximas eleições dos Estados Unidos. Acompanhando inclusive manifestações de especialistas do setor de inteligência artificial acerca das preocupações com a tecnologia. A Casa Branca lançou um plano que promete pagar muito bem a quem entender de inteligência artificial. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Um grande desafio foi criado pelo governo dos Estados Unidos, prometendo premiação milionária para hackers especializados em inteligência artificial. Empresas como Google, Microsoft, OpenAI e Antropic estão envolvidas na competição e vão fornecer tecnologias para os competidores. Serão dois anos de atividades. As cinco primeiras equipes vão receber cada uma um prêmio de 2 milhões de dólares. Já na fase final, em 2025, a equipe vencedora vai ganhar 4 milhões de dólares, por volta de 20 milhões de reais em valores atuais. Ao todo, serão quase 20 milhões de dólares em premiações para os hackers. Os competidores serão obrigados a compartilhar com o governo dos Estados Unidos todas as informações sobre os procedimentos que forem realizados no desafio. Um dos principais objetivos do governo norte-americano é usar as soluções encontradas pelos hackers na proteção cibernética do país. principalmente com tecnologias de inteligência artificial.